A Corte Interamericana de Direitos Humanos foi esperada por 17 anos em Mamuna, zona rural de Alcântara. O vilarejo fica a 26 quilômetros do centro de lançamentos, numa das áreas estratégicas para o Programa Espacial Brasileiro. Quando tem o lançamento de foguete, a gente olha o foguete passando aí, os mistos passando aí, a gente escuta. É porque nunca deu sorte de vocês estarem aqui no momento de um lançamento. Você sente estremecer, é no mar que cai, mas você sente a terra, o impacto debaixo da terra, no teu pé. Só para você ver como é próximo. A maioria dos nativos em Mamuna vive da pesca e o medo é perder o contato com o mar, o que já aconteceu lá atrás com dezenas de outras famílias. A pesca ficou restrita em muitas praias da costa de Alcântara, depois que uma longa faixa da costa foi incluída na zona de segurança militar do centro de lançamentos. As praias de Mamuna abastecem o vilarejo e também as agrovilas longe do mar. Muita comunidade que vai sair não é só Mamuna. E mais ainda, as agrovilas vão pagar um preço muito maior ainda, porque a agrovilas dependem da Mamuna, porque é a praia deles do outro lado e a nossa praia deste lado. Então a gente sempre fomos vizinhos porque a gente vive junto com eles como se realmente tudo... como todo mundo junto, o fluindo da mesma coisa. Então quer dizer, a praia deles e a nossa se torna uma só. Então eles vêm de lá pescar na nossa praia, utilizam a deles do outro lado e o peixe daqui, e quando daqui as pessoas pegam e vão viver, é pra eles, então quer dizer... Por isso tem pessoas de lá que se manifestam tanto pra defender também Mamuna, porque depende da Feira Livre, que é o nosso mar, que é a nossa praia. Um dos maiores temores em Mamuna é a perda dos costumes. O medo da mudança, do rompimento com os laços de vizinhança. Seu Raimundo não quer perder a proximidade com o chão, onde viu a família crescer. A gente tem um vínculo de convivência aqui, e aí a gente fica preocupado. Pode sair daqui pra ir pra outro lugar, pra uma área que a gente não é acostumado, que não sabe nem pra onde ir que a gente vai. E aí é ruim, não sabe se vai pra cabeça do garapé sofrer, porque aqui a gente vai na praia, é só areia. Eu tenho uma hérnia de disco, mas eu vou e vem. Se eu ir pra uma área dessa, que é só lama, como é que eu vou dar um sustento pro meu círculo? Desde que foi criado, o CLA fez perto de 500 lançamentos, em pouco mais de 100 operações. Acompanhamos a maioria dos lançamentos, sobretudo dos foguetes de sondagem, como o VS-30 e o VS-40. Além de testar os equipamentos no centro de operações, os lançamentos serviram para os ajustes nos dispositivos de segurança pra novos foguetes que estão sendo desenvolvidos no país. Os cientistas também fizeram ajustes nos protocolos de segurança, sobretudo pra evitar uma nova tragédia no CLA. No dia 22 de agosto de 2003, o VLS explodiu ainda na plataforma. 21 pessoas morreram. Uma das maiores tragédias na história da corrida espacial no mundo interrompeu o sonho brasileiro de mandar pro espaço um satélite nacional a bordo de um foguete construído no país. O Brasil agora tenta tornar possível os chamados acordos de salvaguardas tecnológicas com outros países, principalmente com os Estados Unidos, pra utilização comercial do CLA. Nas agrovilas e nos vilarejos ao redor da plataforma de lançamentos, as negociações pra retomada das atividades espaciais no Maranhão são acompanhadas com ansiedade pra que os erros do passado nunca mais ocorram. A gente tem um acordo com a Justiça Federal que não ia haver expansão. Nós liberamos a área do outro lado do Peru já tendo prejuízo, porque ali a gente tinha o nosso sustento do coco que a gente juntava. E a gente liberou toda aquela área pra eles, justamente pra não haver expansão. Como quem diz, o perdido é lucro. Tá entendendo? O que a gente perdeu, mas a gente ficando aqui já é lucro pra gente. Então a gente liberou essa área. Tá entendendo? Ele não tem licenciamento. Mas vai alguém de nós fazer uma obra sem licenciamento que o governo, a polícia, tudo vem em cima, barrar. E quando é o governo federal, fica aí, ó impune, fazendo o que quer e o que não quer. O que deve e o que não deve. Aí o coração fica abalado, né? Eles querem nos tirar daqui. E é de onde nós não temos essa vontade de sair. A nossa vontade é de continuar morando até que a morte nos separa daqui, deste lugar. A minha casa tem valor que o governo vai querer nunca pagar. Porque ele não vai estar comprando a minha casa. Ele não vai estar comprando a minha área de quintal. Ele vai estar comprando a minha liberdade. A nossa vontade é de continuar morando. Ele vai estar comprando a minha casa. E a gente fica por aqui.